E aí você tem internet, então assim, eu, de novo, não sou filha de ninguém, eu não tenho costas quentes, nunca tive o QI, o QI indica, nunca rolou isso pra mim. Então eu comecei na internet falando sobre política, sobre economia na época da crise econômica lá do governo Dilma, 2014, por aí. E aí um texto meu viralizou em 2015, e aí aquela puta atenção, Renato, você deve saber como é isso, a primeira vez que você toma atenção, a primeira vez que muita gente olha pra você e comenta sobre você de coisas boas e coisas ruins, é foda, né? A gente chama de hype. Quando você cai no hype, é assim, porque aí primeiro, isso aconteceu, por exemplo, isso aconteceu recentemente comigo, quando eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente Bolsonaro, entendeu? Porque eu sou um cara muito conhecido do fitness, quando você foi pra política, aí, pum, todo mundo queria me perguntar, aí eu abri assim o wall já de olho fechado, assim. E aí todo mundo, quem é, quem é, falando, e aí você, cara, você vê cada, você vê comentários legais, você vê a pessoa falando da tua vida, você fala assim, cara, mas essa não é a minha vida, o cara colocou. Então é uma mistura de sensações. Exato, e daí em 2015 eu não tava nem um pouco acostumada com esse tipo de atenção, sempre tive personalidade forte, sempre fui muito assim, de falar as coisas que eu penso mesmo, mas é diferente de quando você vai pra internet e tá o Brasil inteiro falando daquele negócio e de coisas boas e coisas ruins, te julgando, te adjetivando, e aí me deu um pânico, assim, na hora, mas aí depois eu falei, quer saber, tem muita gente precisando de entendimento sobre economia, que eu vejo que falta muita lógica, então vou abraçar e dane-se. Eu achei, inclusive, que isso ia me prejudicar inicialmente no trabalho, eu achei que isso fosse ser uma coisa que ia me prejudicar e não melhorar, mas no final foi ao contrário, porque os meus clientes hoje, da minha empresa de investimento, que é a Faz Capital, por exemplo, eles têm uma identificação comigo e uma lealdade comigo que vai além do investimento, do resultado que eu entrego pra eles. É confiança, é lealdade, são valores, princípios, então tem muitas coisas envolvidas, mas isso é um longo caminho, eu tô lá desde 2015, na verdade escrevo pra alguns jornais e revistas pequenos desde 2013, e daí só 2015 que foi, viralizou, e aí eu comecei a crescer, mas é um longo caminho, com um monte de cancelamento, um monte de gente, você com uma vidraça cada vez maior, e as pessoas querendo atingir essa vidraça, mas o ponto é que com a internet, você consegue, de graça, você abre o teu perfil e você começa a falar pras pessoas conhecidas e um conteúdo muito bem feito, ou um produto, ou um serviço que você entrega que é bom, ele tem o potencial de te dar essa renda. Vira uma agência de publicidade sua. Exato, exatamente, então tem que usar isso ao favor, a gente tá realmente, tem que, não pode, a gente tem que levar a sério essa situação econômica, porque às vezes as pessoas têm a noção, Renato, que tudo que nós temos hoje é uma coisa que tava aqui e é dado, ah, wi-fi, internet, ar-condicionado, tudo que a gente tem hoje, assim, já tava aí, não é assim, foram muitos anos, séculos de evolução até a gente chegar onde a gente tá. Então, ter um pouco de noção e se sentir privilegiado de viver em tempos tão prósperos e com possibilidades tão grandes, eu acho que é melhor do que viver a vida reclamando, e aí, de novo, volto pro atleta, que o atleta, se ele viver reclamando, ele não vai pra lugar nenhum, né? Não, ele cai. Ele cai.